Essa sequência aqui que eu vou fazer agora, arrisco dizer que é uma das mais doídas do ao vivão Puxa aí, pastor, vai! Jabá nas teclas Joga fora então, se não é seu Se quer, pergunta pro seu coração Tenta me esconder Diz que é pra valer Me faz acreditar Que fui em vão Das noites mal dormidas que passei Nas minhas orações te abençoei As vezes que sorri pra não chorar Vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais Me diz Agora E joga fora todo amor que eu te dei As vezes que chorando eu te olhei E te pedi pra não ir embora Joga o meu sorriso no chão O meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade E joga fora E joga fora Me fala se você Me fala se você não quer mais Me fala se você não quer mais Me fala se você for capaz Me fala se você for capaz Me fala se você não quer mais Me fala se você não quer mais Faz Faz confusão Chega a dar medo Sabe o segredo Sabe o segredo Meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quanto sei lá Chega e me rende Me devora Me devora Depois some A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais lá no fim É inevitável poder dar paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo 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 Fica mudo, fica cego Eu não vou te olhar com os olhos, tenho medo Eles podem revelar o meu segredo Eu pensava estar curado, foi engano Tudo errado, pois bastou te ver de novo Pra eu não resistir Vou fingir num esforço sobre o mano Que faz tempo eu te esqueci E não te amo Vou levar essa mentira até o fim Até não restar em mim Nenhum traço desse amor Eu não posso me entregar a tentação E ao meu pobre coração Que trouxe tanto de sabor Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for inverto Que tem outro em minha vida Eu vou te dizer Que não és mais minha amada Mas que não me oponho em nada Se quiser ser minha amiga É melhor te evitar Reprimir o meu desejo Um adeus Nada mais Sem o gosto dos seus beijos Segura aqui Essa é pra você, bebê Ou você me ama Ou me odeia Sorria ou faz cara feia Pra eu não me confundir Ou você me bate Ou me beija Me desdenha Me desdenha Me deseja Tá afim Ou não tá nem aí Eu sou o remédio Pra sua carência E meu teste de paciência É ter que decifrar o seu humor Mas vê se olha a sua concorrência Vê se põe na consciência Que eu não imploro por amor Que eu não imploro por amor Se me quiser Tô aqui no canto Bebendo e cantando Me procura quando resolver Me dar algum valor Eu não sou do tipo sem vergonha Que apaixona quando apanha E ainda lame o chão que você visou Eu não imploro por amor Eu não Eu não imploro por amor Eu não Você me fala com tanta certeza Que não tem medo de nada Seu amor tá me deixando E buscando outra estrada E o mundo em minha volta É sua dor e seu amor Você me pede pra que eu te esqueça De um jeito indiferente Esqueceu que no passado Meu amor se fez presente Enfrentando frio e chuva Pra aquecer teu coração Acontece Acontece Que está tão diferente Eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida Que a gente já fez Que o meu coração Vai levando com jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça Engasgando o meu peito Isso é ao vivo Faz barulho aí, vai Um dia uma cigana Leu a minha mão Falou que o destino Do meu coração Daria muitas botas Mas ia encontrar você Alô, Tatal! Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes Eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito Nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Essa é pra você Essa é pra você Rafaelzinho Com você o meu inverno Vira primavera Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometer o mundo E nunca me tem nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Faz assim com o dinheiro Matheus, vai As mentiras das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você para Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos meus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Não me ama de verdade Urlo nos sementes tão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Isso é ao vivão Quem estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo você Eu não existo sem você Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Tão difícil de esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo Volta que eu te amo Em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão É uma confissão Na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade De você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo você Eu não existo sem Você Não me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Segura, Pedrinho Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Tu me vê sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que me ver chorar E apagar Dos teus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor Chora não, bebê Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Quero ouvir vocês cantando Antes que o mundo desabasse Todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Segura, tatal Perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu julgo que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Todas fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Alvivão Ei trem Vou até dar um gole aqui agora Isso é Alvivão Em São Paulo Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você Vou ser meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu O meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Segura Fred Essa é pra você Meu ex-amor Se não for pedir muito Dê-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora Porque seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Um final de semana Tenho uma cabana Presa em meus abraços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Como um geólogo Do seu coração Deixe que eu deixe O seu corpo sem véu Me ponha solto Num quarto trancado Que eu faço um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Na troca de afeto No seu alfabeto Eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Isso é ao vivo Não vou mais acreditar No que me fala Por favor Não me procure Nem me ligue mais Eu já tava me curando Mas você De vez em quando Me provoca Só pra me Tirar a paz E eu Que pensei Que já Te conhecia Todo dia Você faz Uma loucura Você usa O meu medo Teu amor O meu segredo Basta só Me ver feliz Que me procura Vem Que se esquece Desaparece Da minha vida Não faz com ele assim O que já fez pra mim Ninguém merece Deus é de fora Quem te adora Toma juízo Seu amor Só de vez De enquanto Não Preciso Ao vivão Faz barulho Fazendo a churrascada Vai O paixão Esse é o vivão Pra vocês Pra que fingir Que sofre Eu sei que não No fundo Você gosta De me tirar A paz Se faz De inocente Mas tudo bem Te quero Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim Mas te aceito assim Porque estou no deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Deu medo Deu medo Quando você pediu Que a gente desse um tempo O coração bateu Sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir Não vá embora Deu medo Aí me segurei Pra não chorar por dentro Nesse momento O meu coração Quase parou Naquela hora E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Alô, Rafa Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode chegar o mar Só não pode morrer Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês cantar o bem forte Vai, 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 vai Eu, por você Noite fria, céu Cinzento Lá vou eu mais uma vez Uma lágrima Esse amor é imã Esse amor é imã Que me atrai Me arrasta Em sua direção No pulsar da paixão Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Calado, covarde, bandido Na jaula, um bicho ferido Esse louco preso dentro de mim Esse louco preso é meu coração Condenado a morrer por você Me salva, me liga, me ama Seu amor me faz viver Ao vivão Mateuzinho, só o maior por gentileza, bebê, vai A partir de agora começa o ao vivão E se você saiu de casa na intenção de tomar uma Você vem pro lugar certo Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando eu teidei na cama Só falta você Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar Dessa paixão Eu chego bem fácil Eu me pego quase louco Só você pra me tirar a solidão A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo A essência, a razão A essência, a razão do teu viver Sinto falta do teu risco Eu abraço meu amigo Tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando eu teito em meu quarto Quando eu teito em minha cama Só falta você Só falta você Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Um beijar na boca De quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Só pensava em ser feliz O meu coração está aberto Vai Pode ir embora Antes que a chuva caia Vai Leva pra longe o teu horror Agora vai Não tenha medo Siga em frente Sem olhar pra trás Vai Só deixe a porta Encostada Por favor Quem sabe assim Por ela entre Um novo amor Que me devolva O meu sossego E a minha paz Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Um beijar na boca De quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Só pensar Em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Se você voltar Vai Isso é ao vivão Obrigado São Paulo Ao vivão pra você Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce Sol que nasce atrás dos montes Não clareiam minha estrada Eu não faço amor Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia Amanhecer Amanhecer O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o vinho E o pão Feito o trigo e a cevada Feito o amor e a paixão O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o leite e o café Feito o sol e o verão Feito a praia e a maré O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o sil Feito o sol e o verão Feito o peixe e o rio O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você Quero ouvir o grito de quem tá tomando uma aí vai Puxa pastor vai Puxa pastor vai Será que se eu cantar mais alto ela escuta lá de Goiânia? Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Mas não vou chorar Se você quiser partir As vezes a distância ajuda Puxa E essa tempestade um dia vai Acabar Só quero te lembrar De quando a gente De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas Das horas lindas que Passamos juntos A gente A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Nossa história Nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido O sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver no teu sorriso O teu olhar Eu corro pro mar Pra não lembrar você E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluços do meu sorriso Eu tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas Minha solidão Aperta forte o peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho Pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar Meu chão Meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Eu posso te ver Uh, baby Uh, baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Isso é ao vivo Uau Beijava a minha boca Era tão bom Ia Deslizando no meu corpo E me deixando louco Que pena que isso tudo era só sonho O que é que eu faço? Se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor Fico perdido no mundo Como era bom Amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Ter você Pressão pra vida inteira Te carregar minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Uh, baby Isso é ao vivo Obrigado, São Paulo Então puxa, pastor, vai Capricha Isso é ao vivo Em São Paulo Em São Paulo Em São Paulo No Fazenda Churrascã Alô Andrezinho, tamo junto Deus, hoje eu vim aqui Pra falar de mim Do meu coração Deus, veja a minha dor Meu sonho de amor Meu sonho de amor Me deixou sozinho Deus, tentei perdoar E desacafar Meu coração Deus, já tentei mudar Mas só sei voltar Mas só sei voltar Pelo mesmo caminho Deus, ela me pegou Com suas mentiras Promessas de amor Eu sempre acredito Eu sempre acredito Deus, veja como estou Ela foi embora E agora voltou Então tá São Paulo, vem Deus, e ela abrir a porta Sei que não consigo Eu vou me entregar E quando tocar E quando tocar em meu rosto Outra vez Eu sei que vou me machucar Deus, eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar Mesmo você tendo o dom De me fazer chorar Não tá fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Que você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina Não consigo Não consigo conter o desejo De te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então sai de mim sem medo Eu te procuro Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria um café Vem E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma cansa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente Perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer Guarde o teu sorriso Só pra mim Alô, vovô Eu te dou o universo Em teu olhar Se sentir na pele Um arrepio São meus dedos Te tocando Pra te contar Quero ouvir vocês Cantando comigo Vem São Paulo Vem Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número 1 E com você Sou fã Sou fã da vida Sou fã Ao vivo Obrigado Você que tá com seu corpo aí na mão Recomendo que dê um gole nesse exato momento Que essa aqui machuca demais Um Dois E seis Salve Viva Viva Vou deixar você fazer da sua vida o que quiser E hoje em diante E hoje em diante Eu não posso te prender Sei que é tão difícil assim compreender Jurei Jurei fiz planos com você Mas entendi que não dá mais Duas vidas, dois amores, um caminho pra seguir Por te amar Vou te deixar Foi tão difícil decidir Já não vou mais Brincar De dividir meu coração Tem sempre alguém sofrer por solidão E assim não dá Não tenho paz Melhor perder Você merece alguém melhor que eu Alguém sem compromissos que é só seu Vou te deixar Vou te deixar Por amor Por te amar Eu agora estou falando as paredes Já não tenho mais você pra conversar A varanda está vazia aquela verde Onde as vezes eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer No facinho da saudade Alô, Rafaelzinho! Foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança Na esperança de ouvir você chegar Alô, Marinho! Foram tantas cartas Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muros quantas frases escrevi Na esperança Na esperança Na esperança que você luaia só uma E me faça E me faça esquecer Que te perdi Que te perdi Segure aqui Essa é pra você, bebê Isso é ao vivo! A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você Ficou triste assim Madrugada Neblina De saudade Recordação Tristeza O peito invade E nesse mundo de incerteza Eu vou Chorando a dor Lembrando a dor Que me acabou Vem! Saudade Sol de um dia Madrugada Noite e dia Sem a sua companhia A vida não tem alegria Coração no peito Chora Depois que ela foi embora Deus Nossa Senhora Tá demais Essa agonia Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Não, não tem claridade Passar de pranto na mesa Brindando com a tristeza Deus Quanta incerteza Sozinho Nessa cidade Ao vivo Ao vivo Ao vivo Cheguei atrasado Pro encontro de amor Com alguém que eu queria muito beber O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro Rodei a cidade Pra ver se encontrava você por aí De repente entrei em um lugar qualquer E por coincidência Você estava ali Alô Guigão Fiquei te olhando Enquanto você dançava Você me flertando Enquanto ele te abraçava E nesse impasse Morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado Tomando uma cerveja Eu ia a tristeza Dividindo a mesa Enquanto eu sofria Entre um gole e outro O cara só te beijava O meu desespero O meu desespero Entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço Que levou fora Paguei minha conta Olhei pra bandido Entrei no carro E fui embora Ali parado Ali parado Tomando uma cerveja Eu ia a tristeza Dividindo a mesa Enquanto eu sofria Entre um gole e outro O cara só te beijava O meu desespero Entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço Que levou fora Paguei minha conta Olhei pra bandido Entrei no carro E fui embora Alô amor Tô te ligando De um orelhão Dá um barulho Uma confusão Mas eu preciso Tanto te falar Depois das seis Tô te esperando No mesmo lugar Pois eu tô louco Pra te encontrar Pra outra noite De aventura Fui eu que fiz amor Por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor Eu me lendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim Uma saudade Com seu jeito De fazer paixão Você fez maravilhas Loucuras Eu tô louco Pra te amar Vem correndo me encontrar Estrela, perdi! Você vai rir quando eu pedir Pra me fazer mais um favor Deixe eu sonhar, acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu finge o que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis E mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta o teu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Valeu Pastor, por gentileza, vai Isso Isso é ao vivão Amanheci sozinho A cama A cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite Ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Mas volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Vem Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me entrego o corpo e a alma Pra você Tá difícil esquecer Tira você de mim Nos teus olhos Dá pra ver Teu adeus Doendo assim Não pensei Que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Vem Baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É Baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Alô, Hitorzinho Tamo junto Esse é o cara Esse é Alvivão Num Fazenda Churrascada Quem sabe canta comigo, vem Para mim Para mim o teu sorriso É como as estrelas Para mim o teu olhar Tem a luz da lua Se pudesse eu daria Todo o universo pra te amar Oh princesa Por favor não vá É tão grande essa paixão Tenho no meu peito Tanto amor guardado no meu coração Quantas vezes por preciso Gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor Vem amor Me mata de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão De um coração que te pertence Pra nunca mais Me dizer adeus Pra nunca mais Me dizer adeus Ao vivo Muito, muito, muito obrigado Puxa aí, vai Um, dois, três Isso é ao vivo Quanto mais eu vejo O tempo passa Mais aumenta essa vontade De estar com você Eu te espaço Finge estar contente Mas tá mais do que na cara Que eu quero te ver De repente O que era brincadeira Mudou o brilho Do meu olhar Nosso caso está ficando sério Mistério Bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone Pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar Como é que é, vem Tá difícil sem o seu carinho Dá a impressão que estou sozinho Em plena multidão Gosto o tanto quando escondidinho Você vem me dar um beijo Hoje eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava Que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido Quem sofre sou eu e você Mas me sinta um jeito E joga logo fora essa solidão Vem me mostrar o amor que está guardado Dentro do coração Dentro do coração A coração É saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Sofre por bem Quando estou com você Quando estou com você Gravei seu nome Com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor No coração Gravei seu nome Com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor No coração Ao vivo Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Tá frio nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Eu tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar Vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Isso é Alvibor Alvibor Alô Pedrinho Tamo junto bebê Eu não quero só ficar Quero mais que aventurar Dividir com você Uma história de amor Mas por que não se importa Com a minha paixão Não leva a sério O meu coração Será que você não percebe Que eu estou apaixonado Será que não vê os meus beijos Eu quero você do meu lado Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu tô fora Menina Vê se não pisa na bola Ficar por ficar Eu não quero Beijar por beijar Eu tô fora Menina Menina Vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Ao vivão Faz barulho Fazenda churrascada Vai Muito obrigado Meu percurso Faz aquele toquinho Pra nós Esse mesmo Mateuzinho Lá maior Quem tiver tomando uma Canta esse refrão comigo Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Hoje eu tive medo De acordar de um sonho lindo Garantir reter Guardar Essa esperança Ando em paraísos Descaminhos Precipícios Ao teu lado Vejo que ainda sou Uma criança Sensível demais Eu sou um alguém Que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Uma estrela pode não brilhar E o sol não aparecer O inverno pode não passar E o verão Desaparecer Esse é o vivão O meu coração pode parar Meu sorriso pode entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você A louca aí Teu amor é assim Te amo com todas as forças do meu coração Você vai ficar em mim Você vai ficar em mim Faz a gente Faz a gente enlouquecer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Tentando o seu nome Eu só sei Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Valeu! Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma trans a mais Mas não foi assim como eu pensei Aí deu ruim, né? De repente um vi Um clima bom Um toque de carinho Aquele som Perceber aos poucos Me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei É assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio rouba atrás e invade o coração da gente E assim da noite pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É É Vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É Quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Eu quero ver quem lembra dessa aqui, ó Um abraço pra Santa Teresinha As vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passo um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe eu possa estar É tudo que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Choro toda vez que entro em nosso quarto Toda vez que olho no espelho Toda vez que vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil de recuperar Tarde de viver Tarde de viver Tua senha astral E falta de você Pior que nada Pior que nada que eu faça Vai mudar sua decisão E separação Reconheça os seus motivos Tá coberta de razão Pra você Caso de traição Não tem perdão Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente 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 e fraco Eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder pra dar valor Não serei o mesmo Sem o teu amor Sem o teu amor Valeu! Olha um mi maior aí Esqueci a letra Ah tá, lembrei Lembrei Você me dá um beijo Que pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Com água na boca Mas esses minutos parecem Vem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando Seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você No chuveiro Esse amor molhado Esse amor molhado Eu espero A todo instante A todo instante ver O teu sorriso E desespero Quando você não está comigo Não dá mais pra ficar Nem um minuto Sem o teu carinho Preciso te encontrar Para sentir Que não estou sozinho Onde você está? Por que não telefona Me dê um sinal Ao menos um recado Na caixa postal Eu não me acostumei A ficar sem você Onde você está? Por que não aparece Pra dizer um oi? Faz cinco minutos Que você se foi É tempo demais Pra eu ficar sozinho Por que não telefona Me dê um sinal Ao menos um recado Na caixa postal Eu não me acostumei A ficar sem você Por que não aparece Por que não aparece Pra dizer um oi? Faz cinco minutos Que você se foi É tempo demais Pra eu ficar sozinho Da boca pra fora A gente diz Tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra fora O coração Sabe mentir Só não aprendeu A abrir mão de você Do meu lado Pode tudo se perder Posso até enlouquecer Coração Explode dentro do peito E não vai ter outra vez É adeus Acabou Não tem mais jeito Pode o mundo Cair sobre mim E a minha vida Virar Tempestade Plaga de amor Plaga de amor Qualquer coisa Assim Você pra mim Não vai ser Nem saudade Da boca pra fora Da boca pra fora A gente diz Tudo o que quer Só não diz pra uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra fora O coração Sabe mentir Só não aprendeu A abrir mão de você Do meu lado Ele te provoca Pra mostrar Que é melhor Que eu Joga todo charme Que puder Pra ver se me venceu Olha pra você Com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Alô, bebezão Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares Que você está Quero aparecer De qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe Ler um pingo é letra Eu posso decifrar Se é jogo Se é jogo De amor Também sei jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele Do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Que esse amor É todo meu Eu não divido Por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o Seu grande Amor Sou eu 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 Te liguei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem e emocionam o coração Insisti em te encontrar pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem E falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou em meu nome Você, meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você, você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Recordações não param De atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história Entra na minha memória como um filme que marcou Que me faz questionar Tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade com ela solida Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ver A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero E eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar o tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar De te amar Mas na minha vida não tem graça sem você Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga Agora mudou tudo de vez Quem sabe canta São Paulo, velho Será que você sente Tudo o que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil esconder Olha o que o amor me faz Me deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Ao vivão E quem gostou faz barulho, vai Obrigado Ao vivão Isso é pra você, Tícia Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha cainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Eu tô apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Cair nos seus braços Depressa demais Será que dessa vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento Me fazer chorar Então me esqueça Amor, me esqueça Se for paixão pra nunca mais Não tira minha paz Então me esqueça Amor, me esqueça Se for mentira Outra vez O amor que a gente fez Então me esqueça Ao vivo Você pegou no sono Antes de mim de novo E eu fiquei olhando filmes na TV Nem falei o que eu fiz Pra você Tá sempre tão na sua E a minha mente no ar Me conta todos os meus sonhos e ilusões Esquece que somos dois corações No dia que eu for embora Você vai sentir saudade No dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade No dia que eu for embora Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora No dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade No dia que eu for embora No dia que eu for embora Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadela Em sua cama Solidão Na madrugada Telefone na parede Desligado E o meu nome em sua agenda Rabiscado São sintomas de paixão Mal resolvida De amor Mal acabado Você deita Mas sem sono Se levanta Soz de tudo Pra dormir Não adianta Eu morrendo de saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece Não se rasga Não se rabisca A gema Quem esqueceu Não chora Nem rola Pela cama Se ainda perde o sono É que ainda Me ama Fizerá o vivão É pra ouvir tomando uma Como sempre Quando te perdi Não compreendi Tua ingratidão Fiquei a chorar Sem me conformar Com a solidão A nossa casinha Na beira da linha Tão triste ficou Só o teu perfume Fazendo ciúme Foi o que restou Teu procedimento Me fez infeliz Deixando em meu peito Uma cicatriz Alto e verde braços Com um novo amor Não sei como pude Suportar a dor Eu sei que um homem Não deve chorar Por uma mulher Lhe abandonar Mas acreditando Buscar em os meus Com o desengano Quem chorou Fui eu Eu quero te roubar Pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é nem o perdido Mas que perder Seja o melhor Destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber Em qual rua Minha vida vai encostar em tua Eu só quero saber Em qual rua Minha vida vai encostar em tua Eu só quero saber Quero saber em qual rua Minha vida vai encostar em tua Mais barulho em São Paulo Isso é ao vivão Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala Eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor Eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem E uma mulher Alô Tô ligando pra saber Como você está Tava à toa e por isso Resolvi ligar Pra contar que sonhei com você É tão bom ouvir de novo A sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade De você Ao vivo Como sempre pra ouvir Tomando uma Tô sentindo raiva Nesse teu olhar Que jeito mais bobo De me castigar Eu sei que foi grosso Mas saiu assim É sempre que você Não acredita em mim E me manda embora Dizendo que não volta mais Sei que não sou santo Nunca foi um anjo Mas não sou ruim E quando eu amo Sou do meu amor Quero ela só pra mim Alô, Santiago Quando você quer Você me abandona Me deixa o pó do caco Me mandar pra lona Aí eu canto e pego pra tentar Te esquecer Quem sabe canta São Paulo Vem! Eu já perdi o jogo Já perdi o norte Sei que no amor Também não tô com sorte Tô voendo o corpo Tô vindo pra não chorar Alô, Elei! Tamo junto, bebê! Essa indiferença Paixão dividida Agora cada um segue a sua vida De hoje em diante É eu pra cá Você pra lá Ao vivo Ao vivo Não tem como começar melhor ao vivão Do que fazendo uma sequênciazinha de Edson e Hudson Puxa aí, Mateuzinho Quem souber pode cantar bem forte aí, viu? O dia já está para nascer Passei mais uma noite Esperando por você Encontrar-me com seus lábios Dar um beijo sem final Era tudo o que eu queria Mas você não dá sinal Anjo Fiz parte da sua vida E nesse ar Preciso respirar Anjo Eu fui sua saída E hoje Não consigo me encontrar Anjo Eu tinha tantos sonhos Fantasias Fantasias Desse grande amor Mas ainda Tenho esperança Em suas mãos Está meu coração Oh, meu anjo Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não está mais afim Não vejo outra saída É difícil ouvir você dizer Que foi engano Que não sente mais nada por mim Nem outros planos Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer Mas eu sei Vai doer Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Alô, Guigão Alô, Guigão Vai ser melhor assim Se não está mais afim Não vejo outra saída O que você tem Diz pra mim Posso ver Posso ver nos seus olhos Vem, diz pra mim O que for Tô aqui Tô aqui Faço tudo pra te ver Novamente sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar Eu quero ouvir vocês Vá É o momento de me declarar É coisa de Deus É o momento de me declarar É amor Sem maldade Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quer um amor De verdade Tô aqui Pra te dar Matheusinho Matheusinho, lá maior Por gentileza Vai, bebê Isso é Alvival Não faz mais isso comigo Não faz mais Já perdoei demais Não faz Meu coração de bobo Já nem sei Se devo relevar Não sei Se posso me arriscar Cansei De pôr a mão no fogo O que já passei O que já chorei Você não sabe Um porcento da dor E da saudade Que você deixou Sai da minha vida Pelo amor de Deus Para de zombar Com sentimentos meus Diga de uma vez Seu último adeus Seu último adeus Sai do meu caminho Que eu quero viver Para de voltar Pra me enlouquecer Antes que eu perca de vez A cabeça e me entregue É você Enquanto a cidade dorme Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica juntos Mas tem um momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Acabado em mim Desculpe se sente saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Quem sabe canta Vem, vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade De te amar Quanto história Eu tenho inventado Para estar aqui Bem ao seu lado E nem se dá conta Que eu faço tudo Porque sei Sei que pensa Que já não sou mais sincero Sei que pensa Que já não tenho remédio Demorei pra perceber E sem ti Não sei viver E agora que Não estás aqui Me dou conta Quanta falta Me fez Sei que falhei Te peço perdão Da melhor forma Que eu encontrei Abrindo as portas Do meu coração Que está sempre Esperando você Não há nada Para comparar O tremendo vazio Que desce as em mim Tens mudado minha vida Me feito crescer Só agora foi que aprendi Que um dia é um século Sem ti Sem ti Quem gostou Faz barulho aí Vai! Obrigado Edson e Hudson Essa é boa demais Chego em casa Já é de manhã Depois de uma noite De amor Do pensamento Não sai Se eu pudesse voltar Atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Viajar no seu prazer No seu ar azul Então acertei Ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Te quero Pra mim A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu É pra ouvir Tomando uma Eu a vi desabrochada Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Seu guardião eu fui Seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Um cantinho rabiscado do verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro Não é isso Não sou nada Tenho ares de serpente Mas em casos de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil sonhador Eu me pinto e me disfarço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Não somente seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu Na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro O que te quero Cada vez se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você É ao vivo É ao vivo Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Alô, Vini! Tamo junto! Você é paração Você tem que me dizer Quero ouvir da sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai mudar Ou vai me esquecer Você tem que me dizer Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir E vai Se seu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Eu sei Eu sei Que vou passar Um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar de enlouquecer É pior O que quer ver Diz Que está na hora Desse jogo se acabar Se é pra ficar Assim prefiro terminar Mesmo te amando Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Adeus Mas mesmo te dizendo Adeus Eu preciso saber De uma coisa Como vai você Eu preciso saber Eu preciso saber A sua vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu E eu preciso Só saber Como vai você Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Tão esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Quem souber Canta forte aí, vai Vem Que a sede De te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto Te fazer feliz Vem Que o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só preciso Saber Como vai Você Você Essa é boa Puxa aí Ai Pra ouvir Tomando uma Vou dar um gole Aqui no suco Ela tem um jeito lindo Ela sabe Ela sabe me prender Como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém Beijo 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 Que estão Que estão acompanhando a gente Meu caso sério Uma Uma deusa Uma deusa Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Quanto tempo a gente não se vê Me pergunto se Já me esqueceu Será que tem alguém No meu lugar Desfrutando o sonho Que era meu Teu sorriso Teu desejo O doce Do seu beijo Onde foi que a gente Se perdeu Tanta coisa eu tinha pra falar Pena que você não quis me ouvir Já sofri demais Vem me buscar Nada existe sem você aqui Não me deixe É tempo ainda Salva minha vida Não me deixe Sozinho aqui Vem pra me dizer Que ainda existe uma esperança De recomeçar Vem diga que sim Diz que me ama Diz que me ama E que vai voltar pra mim E que vai voltar pra mim Vem pra me dizer Pra me dizer Pra me dizer Que ainda existe Uma esperança De recomeçar Vem Vem diga que sim Diz que me ama E que vai voltar pra mim Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei as minhas dores Eu já não suporto esse jogo Não, já não quero bola dividida Decida de uma vez, é prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é ser Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substituo Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Parar com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Por que uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirada de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você Você sempre fez Dos meus sonhos Sempre soube Dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz Alô, Tadão! O meu coração Não sabe contar os dias Minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi O seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Eu sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Valviva Essa é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer Adeus De parte Não vou nem sequer Pedir Um beijo Sei que seria Inútil Perdi Não precisa mais Virar Meu rosto Nem tratar-me Com despreço Assim Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar Pra mim Alô, pode Vamos juntos Perdi Perdi a ilusão Da vida Porque Seus carinhos Para sempre Eu perdi Os meus sonhos De amor Morreu Quando em seu coração Eu morri Qual terá sido o motivo Da nossa separação Alô, Capanema Tamo junto, bebê Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Agora bebe, vai! Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Pastor Deixa eu te falar uma coisa Na primeira música O caboclo tava com o celular no bolso Na segunda ele já pegou na mão dele Agora faz ele ligar, vai! Qualquer hora você vai acabar matando um do coração Pastor, já te falei Deus, ela foi capaz de me pedir pra entender Seu sentimento por alguém Deus, ela foi capaz de me dizer Que gosta de outra pessoa Olhando assim nos olhos meus Deus, ela enxugou meu pranto Foi assim que aconteceu Deus, ela conseguiu me destruir em um segundo Deus, ela fez de mim O menor homem do mundo Deus, com uma frase Ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono Do seu coração Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim E tire dessa situação Deus renova a minha vida E tira essa bandida E tira essa bandida Do meu coração Não é, pastor Parece que ela não quis atender Deu errado É só ouvir o ouvir vão que passa Faz barulho em São Paulo Vai! Obrigado Quem me chama? Cover do Caio Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar Subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não É a melhor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não Tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Não digo que não me surpreendia Antes que eu visse E você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que o seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga Agora brilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que há dias sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem, não tem Isso é ao vivão E pode fazer barulho aí Vai, vai Muito obrigado a cada um de vocês, gente Muito obrigado de coração A presença de todo mundo Mais uma vez Mais uma vez Brigamos Coisa boba sem motivo Veja no que deu Mais uma vez Choramos Você aí no seu canto E eu aqui no meu Um casal O casal quando se entrega É tudo de bom Mas vem o ciúme Já muda o tom O que era colorido Logo perde a cor É o vivão Meu anjo Eu tô te ligando Pra me desculpar De cabeça fria Vamos conversar Pra que solidão Se só existe amor Não aguento mais Tanta saudade Sei que o nosso amor É de verdade Pra que vacilar E deixar escapar Tantos sonhos Por bobagem Se te magoei Foi da boca pra fora Se me perdoar Tô indo aí agora Pra refazer Nosso amor Nossas vidas E a nossa história Hoje estou aqui Vim falar de mim Vai ter que refazer A minha vida A sua salvação De madrugada Hoje estou aqui Vai ter que decidir Cansei de ter você Pela metade Eu quero é amor De povo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Toma cuidado A vida muda O jogo De repente Toma juízo Me ajude a consertar O amor da gente Toma cuidado Não posso reverter Essa partida Toma juízo Eu vou tirar você Da minha vida Ao vivo Amor sem juízo Alô Marcos e Fernão Essa é nostalgia pura Você fala que eu sou teu Que o doce do seu beijo Sempre será meu Me beija Me abraça Faz tudo o que quer E ainda diz que vai ser a minha mulher Mas depois me manda embora Chuta o pau de quebra Tudo pisa e joga fora Briga, xinga Faz a minha cabeça virar Depois arrependida Pede pra voltar Nosso amor é descarado Nosso amor não tem vergonha Lindo é complicado E há de mim Se alguém falar mal de você Eu dou a minha vida Pra te defender Você é doida E eu mais doido ainda Por você Não tem juiz E eu me faço cego Pra não ver Quem nunca teve Quem é que não viu Um amor safado Um amor doentio Você é doida E eu mais doido ainda Por você Não tem juiz E eu me faço cego Pra não ver Prazer e tapas Paixão e ternura Nosso amor é lindo É festa É loucura E a gente vai vivendo assim Ei, tá vendo aquela moça Bem ali Sentada com um cara Em outra mesa Tomando cerveja Olhando pra mim Ei, se ele soubesse Que ela me ama Pagava a conta E depois dava o fora Pois ela me namora Mas também o engana É, será que esse cara Não percebeu Que eu sou o dono dela E seu amor é meu E no final da noite Ela vai ser minha Cai fora Que essa garota Vai ser minha namorada Pode ser bandida E viver na balada Mas eu gosto dela Desse jeito assim Cai fora Que essa menina doida É mesmo um perigo Às vezes sou amante Às vezes sou amigo Mas é o jeito dela De gostar de mim Mas é o jeito dela De gostar de mim Mas é o jeito dela De gostar de mim Alô, Marcos e Fernando Beijo pra vocês Bom demais Já nem sei quantas vezes Eu perdi o sono Com essa saudade de você Tô sozinho e te espero Sei que a qualquer hora Você pode aparecer No meu peito Essa dor de chorar por amor E só fico A te esperar Se é defeito Me explica algum jeito Um caminho mais perco Pra te encontrar Chorar por amor Não é defeito Defeito é ficar sozinho Sem ninguém no coração Sei que nada no mundo É perfeito Chorar, amar, sofrer Faz bem pro coração Chorar por amor Não é defeito Defeito é ficar sozinho Sem ninguém no coração Sei que nada no mundo É perfeito Chorar, amar, sofrer Faz bem pro coração Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer alô Não mude os seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Se alguém te perguntar Se eu sou ainda O seu grande amor Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida no ar Pra ninguém saber O que ia acontecer O amor de repente Não voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Machuca dois na saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida 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 Sem medo de amar Lembrar de tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvi meu coração pedindo Pra você voltar E vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá Não dá, não dá Não dá Ficar sem você não dá Quero mandar um grande beijo pro Morton Vanali lá da Sonotec Muito obrigado Você quer falar de amor Fale suavemente E quando fizermos amor Faça bem docemente Pois eu ando bem machucado Estou me curando Agora que as marcas de amor Estão cicatrizando E se eu te peço Não brinque Com meu sentimento Pois um velho amor me deixou Um espinho por dentro Se é só pra matar Se é só pra matar Se é só pra matar Se é prazer Não dê nem mais um passo Pois o meu coração Não aguenta Um novo fracasso Porque eu já passei Desse tempo De amar e perder O meu tempo Por isso eu te peço Cuidado Com meu coração Pois eu fiquei com medo Medo Seu amor Me dá medo 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 Acho que é muito cedo Cedo Para eu me entregar Pois eu fiquei com medo Medo Seu amor Me dá medo Medo Deixe que o tempo passe Passe Pra que eu te possa amar Valeu Amém